Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames, falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact, mais um XC. Hoje do Kazoo, do canal Arconte Pire, o samurai errante mais estiloso de todos. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. E vamos ver como tá, hein? Pimba! Já começou assim, pai! Kazoo Rão Brabo. DIN 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 DALLE E DALLE Que vergonha, hein? Que bonita. Comor. Você não viu nada. E NINJA Enimigo se aproximando. Que venta é esse? Hora de dar o bolo. É o Kazoo com a espada de Jade, Kazoo Rá DPS. Caralha. Bombo. Tá me tirando? Zou. Estou voando. Estou caindo. Não tem graça, cara. Quase me pegou. É, viu? Qual que é o mais barulho esse Zap, mano? Mas que porra é essa? Ih, caralho. Linda de bonito e gostosa de cremosa. Brinca muito. Como é que é? Ih. DALLE DALLE Ah, é muito bom matar a Relishu com o Kazoo, rapaz. Caralho, maluco. É bravo. É muito bom matar os mobs com o Kazoo, mano. Tô tendo uma ideia. Satisfação. Vou treinar até me tornar uma obra-prima. Ixi. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Me derrubaram aqui, ó. DALLE Fatality Eu sou sniper estilo matador. Mentira. Pegue-me de baixo. Uau. DALLE No céu tem pão. E morreu. Cor de vala. Caralho. Toma essa granada aí. Pila. 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 Adai. Eu gosto deste eleja. O descurrente também a decisão. E eu não aguento mais apanhar, mano. Ah, olha o tapa! apertando a braba. apertando a braba de leve. Nossa, que bosta. Vamos botar a mão na massa. Porra. Porra. Tranquilidade. Ele é. As meninas ficam putas quando o shield apanha, apanha. Puxou o Benetton. Ih. Caso rebeidou. Com o Benetton fica o Vapo. More else. Esse grito é foda. Ih. Quatro mil, pô. Dale. Parabéns. Quatro K, pai. Quatro K. Caralho. Isso é o jogo do Flamengo, não foi? Quatro mil. Dale. Uma 5K, Dale. Obrigado. Então, galera. Vamos ficando por aqui. Brabíssimo. Eu não sei se ele tinha feito o XE do Kazuhra antes, mas eu acho que não. Acho que foi o primeiro XE do Kazuhra dele. Enfim, galera. Comenta o que vocês acharam. Se inscreva lá. Link que original tá na descrição. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.